18º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão, que atende mais de 21 cidades na região central. Por aqui, o Comandante Senilson falou a respeito da prisão do homicida e o quanto foi importante a participação da população nesse caso. Diante desse homicídio bárbaro que a gente teve aqui na nossa cidade, da Senhora Maria de Fátima, desde então, desde a noite de domingo, a gente começou as buscas. E, algumas vezes, a gente chegou próximo do meliante e chegou próximo de prender ele durante toda essa empreitada na tentativa de prender esse cidadão. E já na manhã de ontem, por volta das 6 horas da manhã, sendo que na noite anterior a gente teria dado uma investida na residência dele e ele teria escapado. Nas mesmas, as guarnições continuaram na área, na tentativa de prender. E já na manhã de ontem, também com informações populares, quero agradecer novamente as informações populares que são fundamentais para o nosso serviço policial. E na manhã de ontem, esse cidadão já foi pego já no povoado Araras, próximo de Tuntum. Esse elemento, se não tivesse essa ação rápida, tanto da guarnição de Tuntum e da força tática que chegou também para dar apoio, ele teria escapado, que ele já estaria de viagem pronta para a região do Arame. A gente falou, comandante, de duas situações em que houve a participação da população, tanto no caso do povoado Poços, como também na apreensão do homicida. Queria que o senhor ressaltasse a importância da população estar contribuindo com o serviço da polícia. É fundamental essa interação polícia militar com a sociedade. A gente faz essas operações até para que a sociedade tenha a confiança de que podem contribuir com o serviço policial. O anonimato é inconteste, é uma coisa que é garantida pela gente. A gente vai deixar aqui o telefone do Disque Denúncia, que assim que a gente toma a informação de que esteja acontecendo qualquer tipo de lista, a garantia é que a gente vai tomar providência. A participação da população é fundamental, como a própria Constituição, a segurança pública é dever do Estado, mas também é responsabilidade de tudo. Então aquele cidadão que está verificando alguma coisa errada nas imediações de sua residência, entre em contato com a gente que a gente vai tomar providência imediata. Pois é, nas últimas 24 horas, poucas ocorrências policiais aqui na região central do Maranhão, e o comandante fez um alerta à população mais uma vez para que entre em contato através do Disque Denúncia para denunciar qualquer tipo de ilícito aqui na região central. A gente segue com vocês direto dos estúdios.